Olá entusiastas da Ciência Livre Sem Filtros! Meu nome é Lúcio e você está no canal MakeScienceBR e eu estava com muita saudade de vocês, de falar isso, de gravar vídeos e logo após a vinheta eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê eu sumi, o que aconteceu, quais os problemas que estão acontecendo. Para quem segue nas minhas redes sociais, tanto o Instagram, Twitter, o Coo, arroba Gripô Souza, tem aqui na descrição, em algum lugar aqui do YouTube você pode achar. E eu queria compartilhar então com vocês o que tem acontecido nesses últimos anos. Então roda a vinheta! Eu dei uma pausinha para olhar e o meu último vídeo foi postado dia 29 de outubro de 2021. Então tem aí um ano e dois, três meses que eu não posto vídeo no canal. E basicamente o que acontece comigo muito resumidamente tem a ver com questões da infância, óbvio, questão da adolescência. Mas eu acho que eu posso resumir, né, sem ser simplista, de que eu tive problemas, né, até a minha transição. Então toda aquela questão de personificação, de identidade, de ser quem se é de verdade, né. E todas essas sequelas que ficam quando você transiciona tardiamente. Mas após a transição eu tive um pico de euforia, de felicidade e tudo mais. Só que depois esse pico caiu muito rápido. Por quê? Porque na realidade, transicionar apenas não resolve os problemas. Não resolve as coisas que estão aqui dentro e que eu preciso lidar. Então como eu fiquei muito feliz de poder ser eu mesmo, eu tive esse pico de felicidade, de produtividade. Então eu fiz um monte de vídeo, eu fiz um monte de artigo, eu fiz um monte de palestra, entrevista, etc. Só que eu não resolvi as coisas aqui dentro. E basicamente o que me manteve viva até a minha transição foi o meu trabalho. Eu dediquei completamente a minha vida ao trabalho. Eu até falava, né, que eu tinha três esferas. A amorosa, que era uma tragédia na maior parte do tempo. A familiar, que era uma tragédia por algumas questões. É, família, né, sempre tem problemas. E a questão profissional. E a profissional era sempre a minha esfera perfeita. Era a esfera que eu era perfeita. Era a esfera que eu era amada. Era a esfera em que tudo dava certo. Bastava eu me esforçar. Só que ela nunca deu certo, né. Eu tive orientadores abusivos, né. Tanto na graduação quanto no mestrado. E doutorado, né. O mestrado e doutorado é o mesmo. O da graduação foi até demitido da universidade, né. Decorrente dos abusos e assédios que ele cometia. O do doutorado eu acho muito difícil acontecer alguma coisa com ele. Mas, enfim. E não só essas coisas, né. Como o workaholic, né. Ser viciado em trabalho me protegeu de muito sofrimento, de muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, me fez muito mal. Me envenenou. Porque eu me tornei uma pessoa que busca o perfeccionismo de forma muito patológica. E fazer isso, né. É óbvio que vai ter fases ruins no emprego. E aí, quando eu passava uma fase ruim, o peso era muito pior. Porque eu tinha que ser perfeito aqui. Porque todo o resto da minha vida é uma bagunça. E aí, graças, né. A muita terapia. Eu faço terapia sem parar desde 2019. Eu faço terapia de casal. Recomendo muito. Eu era uma pessoa muito tóxica dos meus relacionamentos. E espero estar melhorando. E todas essas ações psicológicas, né. Afetavam muito o meu corpo. Porque eu tenho uma série de doenças crônicas, né. Refluxo. Síndrome do intestino irritado. Gilbert, sei lá o que. Blá, blá, blá. E todas essas doenças, elas são agravadas. Elas não são causadas pela depressão. Mas elas são agravadas pela depressão. E esse foi o ano que eu mais senti dor na minha vida inteira. Eu fico... Agora, felizmente, estava um pouco mais controlado. Mas, em geral, eu senti a dor de nível 2 a 4. Todos os dias, numa escala de 10. O que não é legal. E isso estava relacionado com a minha cabeça. E aí, dentro dessa ilusão de que o emprego é aquilo que me mantinha. Eu percebi que eu amo ser paleontóloga. Eu realizei e vivi meu sonho de ser paleontóloga. Mas que não era exatamente o que eu queria. E eu entendo isso como se fosse uma transição também, né. Desde 2014, eu sonho em ser filósofa. Eu queria ter feito meu doutorado em filosofia ou qualquer coisa assim. Só que eu não tinha currículo para ir para uma pós de filosofia bruta. E não tinha como ficar sem receber. Então, eu tive que mandar um mestrado no doutorado e tal. E fiquei onde estava e deu no que deu, enfim. E decorrente disso, eu percebi que por mais que eu ame a paleontóloga, ela deixou de ser meu alvo. Tanto é que as minhas publicações, eu começava a tentar pôr o máximo de filosofia possível para tentar suprir esse meu sonho, esse meu desejo de ser filósofa. E não, obviamente, não cessou, não supriu. E uma outra coisa que aconteceu esse ano é que eu tive a oportunidade de ser professora substituta. Eu já tinha sido professora substituta, só que como doutoranda. Então, é muito diferente. E essa foi a primeira vez que eu fui professora substituta já doutora. Eu amo lecionar, eu amo ensinar. Só que eu percebi que a estrutura que é ser uma professora universitária e as implicações que isso tem em sala de aula, não era exatamente o que eu sonhava. E toda essa pressão de publicar, publicar, publicar é uma coisa que está me fazendo muito mal. E me fez muito mal. E eu percebi que ser um cientista é como ser um maratonista. Você tem que ter um estilo de vida adequado para isso. E esse estilo de vida geralmente está associado a trabalhar mais do que 40 horas por semana, a publicar muitos artigos, a fazer pesquisas, para ter verba, para ajudar os alunos. Então, lecionar, orientar são coisas que eu adoro. Só que não profissionalmente. Porque existe essa pressão de que eu preciso correr atrás de dinheiro, de que eu preciso, sendo que na verdade eu quero ficar de boa, publicando minhas coisas, fazendo minhas pesquisas, numa outra velocidade, num outro contexto, com outro objetivo. Eu não quero publicar para ganhar um dinheiro. Eu quero publicar porque eu acho que isso é relevante e contribui de alguma forma para a humanidade. Então, isso me quebrou um pouco aquela utopia do que eu tinha de ser uma cientista. E me mostrou que, atualmente, eu posso mudar e estou livre a mudar e eu acho que isso é normal. Mas, atualmente, a profissão de paleontóloga, de professora, de orientadora foram um dos agravantes da minha situação física e mental. E, com isso, eu percebi que, justamente, eu, pelo menos no momento, eu considero que a ciência, a orientação, o ensino, elas são coisas, na minha vida, que devem ser levadas como um hobby. Porque, a partir do momento que eu profissionalizei eles, eles começaram a me fazer mal. E, decorrente disso, então, eu finalmente decidi, tomei a decisão de ir para um caminho que tenha filosofia. Só que não uma filosofia, tipo, uma graduação de filosofia ou uma filosofia geral. Eu gosto de filosofia da ciência, muito específico. Não é que eu não goste do resto da filosofia, mas, para essa parte do hobby, essa parte do prazer, é a filosofia da ciência, a filosofia da percepção, essas coisas. E aí, por causa disso, eu vou fazer uma graduação em ciências de dados e inteligência artificial. Porque eu descobri essa nova paixão, que era uma coisa que eu sempre tive preconceito, que é a inteligência artificial. Mas eu percebi como existe filosofia nisso e como a filosofia pode contribuir muito para a inteligência artificial. Então, a minha ideia atual é me formar como uma cientista de dados, especialista em inteligência artificial, e misturar o máximo de filosofia possível com tudo isso. E eu percebi também que eu quero viver a graduação, o mestrado, o doutorado de novo. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero viver sendo eu mesma. E sendo com a área que eu realmente sinto prazer e, de preferência, sem orientações abusivas, sem problemas graves na minha formação. Então, eu fiz esse vídeo, né, pra compartilhar minha situação atual com vocês e justificar meu sumiço. Eu ainda estou doente. Eu, inclusive, estou de licença médica. E está sendo um período muito complicado de altos e baixos, mas eu estou fazendo acompanhamento psiquiátrico, com medicação, com consultas regulares. Eu não só estou... Recebi um remédio e estou usando aleatoriamente, não. A cada mês, a cada período específico, eu volto à minha psiquiatra pra gente ajustar os remédios e tudo mais. E a ajuda familiar da minha família, da família do Allen, o Allen, meus amigos, também tem sido uma força fundamental pra mim estar conseguindo lidar com tudo isso. E eu sei que eu vou superar, por mais que isso demore, por mais que seja difícil. E eu agradeço já. Fica aqui o meu agradecimento. Obrigada. Meus psicólogos, meus psiquiatras, minha família e meus amigos. E eu acho que é isso. E aí, então, essa nova fase do Make Science BR, eu vou focar ainda mais em filosofia, mas eu também vou começar a trazer conteúdos de inteligência artificial. Como uma forma de lazer, como uma forma de hobby, pra me ajudar a lidar com a depressão, pra me ajudar a lidar com esses sentimentos invasivos, né, que me fazem tanto mal. Então, eu espero que vocês continuem gostando do canal, eu espero que vocês continuem me ajudando, assistindo, dando like, compartilhando, se inscrevendo, comentando. E eu só tenho a agradecer a vocês. Tenho muitos amigos, principalmente no Twitter e no Instagram, que me mandam mensagens, que comentam nas minhas postagens e falam, né, que se preocupam, que cuidam de mim, mesmo à distância. Então, eu também quero agradecer a vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que gostem desse desabafo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.